E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez galera estamos aqui no Call of Dragons e vamos passar algumas dicas galera de como você deve começar bem aqui no Call of Dragons, tá? Já é a segunda vez que a gente tá jogando esse joguinho, então sim, a gente tem algumas manhas de como a gente consegue evoluir de forma mais rápida aqui, tá? Então realmente vai ser bem mais tranquilo pra você, quando pegar esse vídeo aqui você vai entender como você pode evoluir e acompanhar a galera ali que tá no topo. Mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos por vir! Bom galera, como vocês podem ver aqui em cima, estamos fazendo parte de uma campanha do Call of Dragons, ou seja, sim, estamos sendo patrocinados, eu e na verdade outros streamers também, na verdade muitos streamers estão sendo patrocinados pra poder jogar aqui o Call of Dragons e trazer conteúdo pra vocês. Isso é muito bom porque parte da empresa mesmo é esse incentivo pra poder, olha galera, faz o conteúdo aí que a gente vai apoiar e isso é muito legal, realmente mostra um carinho muito grande da empresa com parte dos criadores de conteúdo, então apoie a empresa, beleza? E me apoie também como? Como a gente faz parte da campanha tem um link na descrição, tá? Um link referencial, ou seja, você vai ajudar o canal com isso, é só baixar aí no seu PC, tá ligado? A campanha desta vez aqui é pro PC, da última vez que eu fiz foi realmente pra celular, PC e pra tudo, mas dessa vez é apenas pra PC, o link tá na descrição e o link também vai ficar ali fixado nos comentários, tá? A gente tá fazendo live direto também na Twitch, então mano, se quiser colar por lá, estamos online quase o tempo todo e sim, vamos lá, voltando aqui pra parte do conteúdo galera, que hoje como muita gente voltou a jogar ou começou a jogar no Call of Dragons e não sabe o que fazer, vou passar algumas dicas bem rápidas aqui pra você, mano, pelo menos não ficar perdido no jogo, tá? Entrou no jogo, isso daqui, bom, como meu conteúdo aqui é mais ou menos de Lost Mobile o tempo todo, eu digo o seguinte, é muito parecido com Lost Mobile, mas tem mecânicas diferentes também e mecânicas muito boas, tá? Não depende apenas do seu bônus, não depende apenas de ter uma pessoa muito forte na guilda pra poder você ganhar os objetivos, precisa realmente uma massa muito grande de gente pra poder ganhar os objetivos e também ter uma pessoa que saiba jogar, uma pessoa não, todas as pessoas precisam saber jogar isso aqui, senão a guilda não vai pra frente. Então vamos lá, a primeira coisa galera, baixou o jogo, o que é que eu devo fazer, Big? Bom, vai ter toda a história do tutorial, tá? E o tutorial vai passar algumas dicas também, caso você esteja perdido totalmente. Mas se você já jogou alguma vez algum jogo desse tipo, tipo Lost Mobile, sei lá qual é o outro nome bem parecido com esse jogo, na parte de construção, administração do castelo, evolução, pra guerra, mano, basicamente é isso, você tem que administrar seu castelo, pegar recurso e também partir pra guerra a partir daí de um certo momento. Nesse joguinho a gente consegue ir pra guerra a qualquer momento, assim que baixar o jogo, fez algumas coisinhas de evolução, você já consegue ir pra guerra como eu estou aqui agora. Mas basicamente você precisa o que galera? Clicar no seu salão sagrado, tá? Que é o salão principal, o salão ali que a gente precisa evoluir. E a primeira coisa que a gente precisa se tocar nesse jogo é, precisamos evoluir o salão o mais rápido possível, tá? É aqui que a gente vai conseguir liberar mais pesquisa pra poder fazer ali as nossas tropas mais fortes, tá? T4, T2, T3, por aí vai. Aqui no joguinho galera, a gente vai até T5. Basicamente no primeiro mês, ou mais ou menos ali o mês e meio, a maioria dos jogadores free to play ou não, vão estar ali com a T4 liberada, tá? É isso mesmo, realmente a gente consegue liberar as tropas muito rápido aqui. A T5 aqui demora um pouco mais, caso você seja free to play, mas dá pra liberar também. Fica tranquilo, não precisa pagar pra liberar não, tá? É porque realmente demora um pouco mais a parte de construção, pesquisa, recursos também pra poder coletar. No começo o recurso não vai ser um problema pra vocês. Então assim, basicamente a gente tem um recurso que a gente vai coletando aqui com o tempo, vou mostrar. Mas não vai ser problema nenhum mesmo, de verdade. Você vai conseguir os recursos e com isso você vai conseguir fazer as construções até um certo nível sem problema nenhum. Com os aceleradores que você ganha no início e vai ganhando também a partir de algumas missões que você pode ir fazendo, basicamente você vai conseguir ali liberar um salão 12, salão 11. Por exemplo, eu estou aqui no salão, indo agora, tá vendo? Pro salão 11, tá? A gente acelera aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. E aí eu já vou direto, direto pra onde a gente precisa ir, que é o quê? Upar o nosso salão. Pelo menos upar o salão ali até o nível, deixa eu ver aqui, ó, até o nível 16 primeiro, tá? Focar ali no nível 16 massivo, tá? Ou pelo menos ali pra metrópole, mas a metrópole já é um pouco mais demorada. Na cidadela ali, no nível 16, a gente já consegue as quatro legiões. Então a gente já consegue ter quatro tropas ao mesmo tempo, tá? Pra fora, isso é bem legal. Tem capacidade, tem também da religião, tem capacidade adicional e tudo mais. Mas o que a gente foca mesmo é ter mais legiões, pra gente conseguir colocar mais e mandar as quatro tropas pra fora. Aqui, galera, a gente tem infantaria, tá? É, aqui, deixa eu ver aqui... Temos... Cadê a infantaria, rapaz? Aqui é mago. Ó, a infantaria, tá? Temos também os nossos arqueiros aqui. E a minha classe, no caso, eu escolhi a classe de arqueiro. Tem humano, arqueiro e tem orc, tá? Eu escolhi da elfos, no caso, né? Eu escolhi os arqueiros, mas você pode escolher o que você quiser. Eu só escolhi o arqueiro, porque é melhor pra poder fazer os objetivos com o Behemoth. Mais pra frente eu posso explicar. Mas a infantaria é muito, muito importante pra esses eventos também. Precisa ter. E cavalaria, obviamente, a gente só vai utilizar ali pra, digamos assim, meio que sniper a galera. Pegar no campo de batalha um mago ou um arqueiro dando mole. Você vai lá e mata com a tua cavalaria. Fora isso, galera, a cavalaria não é muito útil em geral. É um aparato geral. Claro que ela é muito útil, galera, mas assim, pro médio jogador, né? Que vai ter que fazer infantaria, arqueiro e tudo mais primeiro. A cavalaria não vai ser tão usual logo no começo do game. Então não precisa se preocupar. Dito isso, o que você precisa fazer logo no começo nas suas tropas é gastar todo o seu acelerador nos jeguinhos, tá? Eu chamo de jeguinho porque eu tava usando, principalmente, a parte dos humanos. E lá era, basicamente, o jeguinho. E era muito bonito chamar de jeguinho. Ou seja, você vai acelerar todos os seus aceleradores de tropa em jeguinho. Pô, Bidio, você é doido, hein? Por que você tá fazendo tudo, jeguinho? Porque, galera, nesse joguinho você vai precisar coletar bastante mais pra frente. E com isso, você tendo logo o seu jeguinho, tá? Você vai poder mandar mais tropas pra fora. Todos eles com jeguinho. E conseguir coletar mais recursos com isso, tá? Temos aqui também a construção. Falando disso, aproveita que o pessoal tá construindo. Temos a construção da guilda direcionada a recursos. Ou seja, quando isso aqui terminar de construir, a gente pode mandar ajudar também aqui, tá vendo? A gente pode mandar uma tropinha para ajudar na construção. E com essa construção aqui da parte de madeira, tá? A gente vai ter muita madeira pra coletar. A guilda toda pode coletar, tá? Então, é um negócio bem interessante. Porque, basicamente, não precisamos procurar madeira no mapa. A gente pode coletar diretamente da fortaleza aqui da nossa... Do nosso clã, da nossa aliança. Então, é bem interessante. Pode observar também, ó, que esse mapa aqui tá marcado, vermelho. Por quê? Porque é a nossa aliança que tem esse território. E aqui, os objetivos, primeiro, são os behemoths, tá? Mas não precisa se preocupar. A aliança vai te explicar isso aqui melhor, né? Com o tempo, ela vai pedir pra você construir em direção da aliança. Pra poder fazer... Em direção dos behemoths, pra poder fazer eles e tudo mais. Então, pode ficar tranquilo. Ela vai te explicar disso. Mas, saiba que esse jogo é com base em dominação de território. Então, você precisa expandir seu território pra você poder realocar pra lá. Pra poder você atacar os outros a partir dali. É isso daí, tá? Aqui, não precisa se preocupar com o escudo. Aqui, basicamente, você não pode se atacar caso você esteja no seu território. E, né, esse território não seja destruído. Ou seja, alguém só pode me atacar aqui se eu for expulso da guilda. Ou se alguém destruir essa torre aqui da aliança. E eu perder esse território. No caso, a aliança perder esse território. E aí, sim, outro jogador de outra aliança pode vir e me atacar. Isso aqui demora pra caramba pra ser destruído. De verdade, demora horas e horas. No começo do game, é quase 5 horas pra cada torre. Ou seja, se você tá aqui, ó. A duas torres de distância, você tem 10 horas. Pra se alguém começar a atacar, tá ligado? No começo do game, você ter a chance de ser atacado. Então, pode ficar tranquilo na questão de escudo aqui. Porque, realmente, é muito, muito raro alguém ser zerado nesse começo. E mais pra frente, só se você for muito perturbado mesmo pra alguém te atacar. Então, pode ficar tranquilo, tá? Na questão de escudo. Pode ter sua noite de sono. Pode desabilitar as notificações. Porque ele não vai te dar dor de cabeça quanto a isso. Beleza? Pode observar também aqui em cima que apareceu um presentinho, tá? Esse presentinho foi o que eu falei com vocês. A partir de qualquer objetivo que você concluir aqui, você basicamente vai ter esses presentinhos de graça, tá? Então, você vai coletar e já ganhou o acelerador dessa brincadeira. Massa, tá? Temos também a parte aqui da campanha, que é a trilha do dragão. Nessa trilha do dragão, você vai completar essas fases, tá? Eu tô na 15 agora. Mas você vai completar essas fases. Ele vai te dando ali, tanto o nosso XP para o herói, quanto o prestígio que eu vou explicar pra que serve. Quanto as chaves também pra poder abrir os baúzinhos. E, galera, observe. Eu estou aqui, ó, tirando essa campeã porque eu gastei R$4,90 pra comprar. Ah, inclusive, tá? Com o negócio aqui na frente, deixa eu ver se eu tiro. Cadê, cadê? Acho que é aqui. Não, cadê? Aqui o browser, ó. Então, aqui na frente, galera, temos uma campeã. Essa de cá eu gastei R$4,90 pra tê-la, né? Uma campeã lendária. O restante eu peguei de forma gratuita. Eu apenas abri os baúzinhos que eu vou abrir com vocês aqui agora. E já fiquei com essa quantidade de campeão. E olha que eu não abri quase nada de baú, tá? Então, assim, esse jogo, ele te dá muita coisa. Aqui, no caso, eu estou abrindo os artefatos. Os artefatos, basicamente, são itens que você coloca no seu campeão pra ganhar. Por exemplo, esse aqui é um item que dá HP de legião e HP também de mago. Ele é um item bom, tá? Pro PVP. Se você quiser fazer o mago um pouquinho mais tanque, que ele aguente um pouquinho mais o jogo, tá? Muita gente faz isso. Eu prefiro ir diretamente pro dano. Mas os artefatos, basicamente, são assim que funciona. Você vai se preocupar em quê? Em pegar seu artefato aqui, o seu campeão. Então, olhar qual tipo dele, por exemplo, esse aqui é mago, tá vendo? Eu vou lá e coloco o artefato de mago. E, inclusive, eu posso até trocar, porque esse artefato aqui eu estava botando só de substituto mesmo. Porque ele é bem ruinzinho. Mas eu não tinha outro artefato, botei ele, tá? No caso aqui, como eu sou arqueiro como principal, eu estou upando meus artefatos, primeiro, na parte de arqueiro. Então, eu estou focado nisso ali pra aumentar o dano também da minha legião e tudo mais. Quando eu pegar alguma coisa lendária, eu vou lá e substituo o que eu estou utilizando aqui agora. Tem uns pets, mas os pets também é uma coisa muito avançada pra contar pra vocês, né? Ficaria muito, muito longo mesmo. Então, na questão de pet, galera, só saiba que tem pet aqui. E depois eu posso fazer um vídeo mais completo pra vocês, beleza? Você pega o pet, coleta ele de graça e coloca na tua legião pra te ajudar. Mas, enfim, clicou aqui na parte de construção, galera, você vai ver qual construção está pedindo pra poder evoluir. Pra que você possa, obviamente, upar o teu salão mais pra frente. Ou seja, você clica nele, clica na muralha, a muralha vai pedir a parte ali da Ebalista. A Ebalista vai pedir a produção de madeira, não, a funição, desculpa. Aqui na funição você vai colocar e vai pedir as ajudinhas. Aqui também eu tenho uma coisa bem interessante. Na parte de construção, temos como liberar a segunda aba de construção comprando o pacote. Mas, como esse jogo é muito bom, ele basicamente permite você desbloquear comprando o mesmo... Isso aqui, galera, custa R$27,90, tá? Pra você ter a segunda fila permanente desbloqueada, tá? A segunda fila de construção. Eu aluguei durante dois dias por 150 gemas. E quando esses dois dias acabarem, eu vou lá e vou comprar com gemas. Que custa 5 mil gemas, tá? Pra você desbloquear a segunda fila de construção. E com isso você vai poder construir ao mesmo tempo dois lugares. Caso você está com dúvidas, você clica aqui na parte da Benção das Fadas, né? Que no caso é a Benção das Fadas porque eu sou na parte de fada, né? É meio estranho isso, mas beleza. E aqui eu posso clicar pra desbloquear permanentemente. Posso comprar com gemas. Tanto com gemas quanto com dinheiro. Fica a critério de vocês, tá? Caso queira gastar dinheiro, vai direto no dinheiro. Mas também dá pra fazer da forma free to play. Então não se preocupe porque esse jogo te dá muita chance ali de evoluir da forma free to play. Tá, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Acabou de upar o salão, galera. Você precisa upar também o central da aliança, tá? Eu não upei, eu caguei aqui em ter acelerado de vez, tá? Aliás, de ter pulado pra cá porque... Eu preciso primeiro da torre ali da aliança. Porque na torre da aliança eu vou ganhar mais ajudinhas. Observe, quando eu tiver level 11 eu vou ganhar 15 ajudinhas. O que é isso? Basicamente, você vai diminuir o tempo de construção das outras construções. Já que você vai ganhar mais ajudinhas por clicar da galera. Então, basicamente, ó. Eu vou clicar aqui pra upar logo porque isso aqui é crucial. Inclusive, eu consigo ver quantas ajudinhas eu já recebi nessa parte aqui de fundição. E eu preciso de uma guilda online pra poder participar bem do jogo, tá? Inclusive, eu não sei se eu vou ficar nessa guilda de cá. Vai depender de vocês. Pode ser que eu monte uma guilda. Pode ser mesmo até que eu vá pra uma guilda maior. E, bom, quem tiver mais upado vai também. Na parte de pesquisa, você precisa se preocupar com o seguinte. Primeiro, pegar o mais rápido possível o aumento de XP dos heróis, tá? Pra você conseguir caçar e ganhar mais XP. E com isso também, deixa eu ver aqui, capacidade... A parte administrativa, galera, é bem interessante. Temos a parte de guerra também, tá? Mas aqui, por exemplo, pra liberar T2 é bem rapidinho. No instante a gente libera. Eu foquei no começo porque eu não tinha liberado o castelo 11 ainda. Eu foquei na parte de administração pra poder ter realmente mais XP. Pra poder ganhar mais XP caçando. Aqui, pode ver que tem bastante recurso na bolsa, né? Inclusive, tem bastante recurso mesmo na bolsa. E aqui eu vou pedir ajudinha. Pra desbloquear a segunda fila da pesquisa... Sim, você pode fazer duas pesquisas ao mesmo tempo. Você precisa do nível 8 na parte ali de VIP, tá? Inclusive, galera, no começo do game, você primeiro tem que pensar o seguinte. Se você for comprar com 5 mil gemas a tua segunda fila de construção... Você precisa esperar juntar 5 mil gemas e comprar lá. Se você for comprar na grana, você pode, sim, chegar aqui na tua... Na tua parte ali de... Desculpa, cadê aqui? Na parte de VIP e comprar com gemas o seu VIP até o VIP 8, tá? É muito importante que você pegue VIP 8 justamente pra liberar o mais rápido possível a segunda fila de pesquisa. Isso é crucial, galera. Inclusive, eu preciso realmente começar a pesquisar a parte de... Agora que eu fui observar, eu preciso urgentemente fazer as minhas T2 aqui. Porque eu tô ficando pra trás. Mas isso aqui eu vou fazer bem rápido. Porque as pesquisas no começo é bem tranquilinha, tá? E não tem nada pago na parte de pesquisa. Pode ficar tranquilo, beleza? Pode observar também que eu já ganhei mais presente. Eu vou coletar, ó. Tudo que você faz aqui, galera, você ganha a chave dourada, a épica, na verdade. Você ganha... Aqui, eu posso abrir aqui, ó. O épiquinho. Eu posso abrir a chave de prato, tá? Na parte de épica pode vir... No baú, na verdade, na chave dourada pode vir tanto o herói épico quanto o lendário. E já veio dois lendários de vez. É bem tranquilo de vir lendário, tá? Depende mais da sua sorte. Mas realmente é uma coisa que dropa de verdade. Não é uma parada fictícia. E outra coisa também muito importante que eu preciso falar com vocês. Tá, aqui na parte de busca, galera, a gente pode buscar pelos nossos... As patrulhas, tá? Geralmente você começa o level 1. Geralmente não, todo mundo começa o level 1. E a cada level que você vai liberando, que você precisa atacar primeiro o level 1 pra liberar o level 2 e por aí vai, você vai chegar no level máximo desbloqueado. Enfim, hoje, até hoje, no dia de hoje, são 10 níveis de patrulhas desbloqueados, tá? Por que isso? Pra poder a galera não rushar o mais rápido possível. Aqui tem muitas travas pra que o pay to win, pra que a galera que gaste dinheiro não evolua muito rápido. E fique disparado na frente dos caras que não gastam dinheiro. Então, assim, aqui basicamente você paga pra ser rápido e não paga pra ganhar. Mais ou menos isso, beleza? Então você consegue sim acompanhar a galera que tá gastando pra caramba, apenas ali fazendo a administração correta do teu castelo. Então, bota aqui pra poder atacar, galera. Temos dois tipos de ataque. A gente pode criar uma legião, montar aqui, mandar um ataque por vez. Ou a gente basicamente pode montar também uma multi, tá? Uma multi-legião ali na parte de criar. E aí, dependendo do nível do seu castelo, você vai ter mais legiões aqui pra mandar ao mesmo tempo. Observe que eu tenho 3 porque o meu castelo ainda tá no 11. Quando chegar no 16, eu vou poder mandar 4 marchas ao mesmo tempo. E aqui, não divide o XP, galera. Quando a gente ataca o nosso legião aqui, a nossa patrulha, a gente vai ganhar XP, prestígio, que eu ainda vou falar pra vocês. E vamos ganhar pó pra poder upar os nossos artefatos, tá? Então a gente pode clicar aqui. Como eu já tenho uma legião montada, eu posso simplesmente clicar aqui embaixo e deixar ela montada. Mas caso você não tenha, você clica na sua legião, tá? Deixa do jeito que você quer aqui, você puxa mais tropa, caso você tenha feito mais tropa e tenha capacidade pra isso, né? E também você pode selecionar o seu herói, clicando nele, tá? E trocar o herói por outro. Mais pra frente ali, quando a gente tá mais upado no level 20 e estamos com 3 estrelas no seu herói. E isso aqui é de forma virtual também, você coloca as estrelinhas lá. Você libera também o subcomodante. Você vai mandar 2 heróis por cada legião e isso te ajuda pra caramba também, beleza? Beleza? Aqui eu vou clicar só pra poder salvar aqui, né? A composição que eu fiz. E nessa parte de salvar, você vai só selecionar tudo que você quer e clicar na engrenagem aqui embaixo. Clica em qual formação você quer salvar. Eu quero na primeira mesmo, porque eu só vou atualizar a quantidade de tropa e vou mandar atacar. Assim vai sair automaticamente as minhas 3 legiões pra atacar o inimigo. O artefato, galera, tanto a gente pode usar o mouse, quanto a gente pode usar a tecla. Clica no W ali, por exemplo, eu utilizei um. Clica no E, né? Eu utilizei o outro. Esse do Q aqui eu preciso carregar a partir do ataque pra poder utilizar. A gente pode comandar também as nossas tropas de forma manual no nosso território. Eu posso mandar um pra cada canto e com isso fazer uma estratégia de... De... como chama? De localização. De localização não, de posição, tá? É tipo um LOLzinho da vida que você tem que ficar posicionado pra dar mais dano, pra poder, né? Não tomar... não tomar engage, por exemplo, ali, da cavalaria inimiga. Pra poder segurar também a cavalaria inimiga, a gente pode mandar a infantaria lá pra ir pra frente dela. E aí a gente segura enquanto o nosso arqueiro continua batendo nela. E por aí vai. Ou seja, aqui você precisa ter dedos pra jogar. Não precisa ter o cartão de crédito, né? O pad. Você precisa ter o dedo também opado pra poder jogar esse bagulho. Então é complicado. Quando as guerras começam a crescer e escalonar ali, vocês vão ver que realmente precisa de muito dedo. Saber muito jogar isso aqui pra poder você se dar bem nas guerras, beleza? E por último, galera, na parte de promulgar aqui é onde a gente vai gastar os nossos prestígios. Pode ver que eu tenho 41k aqui de prestígio porque eu fiz a trilha do dragão e eu esqueci até de coletar que eu tenho um pouquinho aqui embaixo. Observe aqui embaixo, ó. Aqui vai juntando. Quanto mais níveis eu tenho aqui, mais prestígio eu vou ganhar e mais XP eu vou ganhar pra gente utilizar o nosso herói, tá? Então a gente vai resgatar aqui e só junta durante 24 horas. Fique ligado nisso pra não perder prestígio à toa. Aqui na parte de promulgar, a gente vai clicar aqui na parte de promulgar. Vai clicar em qual pesquisa, na verdade, em qual política a gente quer fazer, tá? Mas basicamente aqui iremos fazer... Não tem nada o que fazer de errado a não ser isso daqui, tá? Que é a gente treinar aonde tem mais produção de elixir e não utilizar a produção de recurso. Porque as tropas aqui são curadas com elixir. No ataque a gente só perde tropa, galera, se a gente atacar castelo inimigo ou castelo mesmo, as tropas não. E na defesa a mesma coisa. Mesmo que a gente esteja defendendo ali no meio do campo e tudo mais, a gente só perde tropa se a defesa for diretamente no nosso castelo, tá? Então, você... E ainda é uma pouca porcentagem de tropa que a gente perde. Mesmo assim, esse jogo é bem seguro por causa disso. Você não tem como ser zerado, assim. Você basicamente vai mandar tropa pra enfermaria e a tropa vai ter que ser curada. Apenas isso na maioria das guerras, tá? Assim, é bem tranquilo mesmo quanto a isso. Então, assim, aqui você vai na parte de pesquisa... Ah, pesquisa não, desculpa. Na parte de política, apenas focar na produção de elixir diária, tá? Que é onde você vai recuperar de forma gratuita a sua estropa, utilizando o elixir lá na cura. Primeiro eu vou upar aqui pro level 10 e depois eu vejo o resto. Posso upar também de exército, isso aqui é necessário também, mas eu não vou fazer isso aqui agora, depois eu faço isso, tá? Aqui, ó, tá vendo a cura? Aqui eu posso curar com recurso ou posso curar com elixir. Obviamente, a gente vai curar sempre com elixir, mas temos o limite diário ali e precisamos produzir cada vez mais, porque mais pra frente a gente vai consumir muito rápido esse elixir aqui. Então, a gente vai precisar dele o mais rápido possível. Beleza, galera? No mais, por último e não menos importante, isso aqui na verdade já vai dar a parte mais importante, é a parte de investigar, que é basicamente você mandar batedores pra outras regiões. Por quê? Aqui nos batedores, pode observar, ó, que meu mapa tá aberto nessa área que eu já pesquisei, mas tá fechado nas outras áreas. Por que isso? Porque a gente precisa enviar batedores. E esses batedores não só vão liberar a nossa área aqui, quanto também vão, como também vão nos dar recursos, tá? Toda vez que a gente libera uma área, a gente tem uma vida pra poder visitar, tem um recurso ali no mapa pra poder revisitar. Então, sempre faça essa exploração aqui, tá? Aqui, obviamente, a gente deixa marcado esses 12 horas aqui, ó, permaneça parado durante 12 horas, pra que o batedor chegue naquele local, ele continue naquele local e não saia dali. Por que isso? Porque basicamente você vai precisar que ele fique lá e não volte pro seu castelo, senão você vai perder tempo com ele voltando pro seu castelo. Apenas isso, tá? Então, lembre-se de marcar o batedor pra poder ficar no local que ele está, beleza? E aqui na parte de recursos que eu falei com vocês, ó, observe que tem a 15 aqui. Eu posso visitar as aldeias, posso visitar localizações e posso visitar também outros, tá? Na parte de outros aqui, por exemplo, ó, vou na aldeia. Na aldeia, galera, aqui, ó, é porque o meu batedor pesquisou uma área, liberou essa aldeia e essa aldeia vai me dar algum tipo de recurso, tá? Então, a gente já vai me dar aqui, ó, 5 minutos de acelerador de pesquisa e alguns recursos de minério. E, além disso, ainda tem outras, tá? Outros lugares pra poder fazer. Aqui na parte de caverna é meio chatinho porque tem que esperar a cartinha virar. A gente tem que acertar o sucesso redundante, né? É pra ganhar mais recurso, obviamente, né? Ele tá aqui, mas ele vai mudar pra cá. Depois ele mudou pra cá! Mentira, porque eu acertei. Enfim, eu fiz cagada, galera. Foi, eu só chutei mesmo, tá? E acertei e ganhamos ali medalhas. Essas medalhas a gente vai precisar pra utilizar ali nos nossos heróis. Aqui na parte de heróis, a gente tem a medalha aqui, ó. Medalha não, desculpa, as estrelas. Medalha também vai precisar, mas estrelas aqui a gente precisa subir o nosso herói. Observe, ah, uma coisa crucial, crucial, que eu preciso de falar, galera, é a primeira habilidade do seu herói geralmente é a habilidade essencial dele. Então, só evolua, só desbloqueia a segunda habilidade caso você já tenha a sua primeira habilidade nos cinco. Em regra, galera, é isso, tá? Em regra é isso, não sai desbloqueando tudo. A primeira habilidade primeiro você desbloqueia, aí depois você desbloqueia o resto, tá? E aqui, no meu caso, é isso. Já coloquei no cinco a primeira habilidade, a gente vai chegar lá e upar o nosso herói pra segunda estrela, tá? Vamos promover o nosso herói e ele agora vai ficar com duas estrelas. E essa foi a estrela que eu ganhei lá, tá? Naquela pesquisa de... aquela aldeia lá que me deu. E aqui, galera, assim, finalmente a gente pode aumentar ainda um pouco mais a nossa habilidade. A gente pode trocar aqui essas medalhas, digamos, essas medalhas aleatórias, né? Uma ficha que a gente tem pra trocar por qualquer uma medalha que a gente precise. No caso, eu preciso do meu arqueiro. E agora eu vou poder promover ali a habilidade que eu peguei aqui agora, tá? Aqui é dano de pacificador, então eu não preciso muito pra isso. Dano de pacificador é aquelas... aquelas tropas que a gente acabou de caçar no mapa. Então a gente não precisa, porque esse herói aqui eu vou focar pra guerra. E depois eu vou fazer o up aqui dele, tá? É só colocar mais EXP ou caçar mais com ele. É assim que upa o herói, o nível dele. E é isso. Temos heróis de coleta, temos heróis de guerra, temos heróis pra poder caçar o pacificador. Mas em geral eu uso mesmo o de guerra pra poder caçar o pacificador. E não preciso fazer pacificador. E na parte de coleta a gente só precisa colocar um pouco de EXP, tá? Pra que nosso herói comece a ter esse talento aqui, ó. Pra ganhar EXP na parte de coleta, tá? O vídeo tá ficando um pouquinho longo, galera. Mas sim, no começo tem muita coisa pra explicar. Eu expliquei por alto em tudo, pra vocês não ficarem perdidos. Mas lembre-se de uma coisa. Primeira coisa que você vai fazer na tua vida é upar o salão e tudo que ele pede pra upar. Apenas isso. Foca e foca em upar o salão. Quando ele leva 16 ou 21, você vem e administra os seus recursos ali. Acelerando a parte de recursos, acelerando mais a enfermaria. Pra que ele produza mais elixir, tá? Não aumenta a capacidade e apenas produzir mais elixir. Não tem capacidade de enfermaria. Você pode mandar todas as suas tropas para enfermaria. Pode ficar tranquilo, tá? Então não é questão de capacidade, é questão de produção de recursos mesmo. E é isso, tá? Espero ter ajudado vocês, galera. Realmente nesse começo de jogo é um pouco complicado. Pra poder apanhar tudo. Mas eu posso fazer um vídeo mais dedicado a cada região do jogo. Foi dito isso. Muito obrigado se você gostei. Muito obrigado por ter compartilhado. Se inscrever no canal. Um abraço a todos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho